Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar das diferenças dos apartamentos e casas de Vancouver e Toronto. Então vamos começar a falar um pouquinho dos estilos dos imóveis lá. Muda muito o estilo, tem mais apartamento, mais casa, como é Toronto? Toronto é exatamente igual a Vancouver em relação a essa situação, vamos dizer assim. Então tem regiões lá que tem muito mais casas do que edifícios, assim como aqui, por exemplo. Downtown Toronto, por exemplo, ele é muito similar a Downtown Vancouver, com aquele centro financeiro, prédios comerciais, com bairro residencial anexo, com prédios um pouquinho mais novos, como se fosse o nosso Yale Town aqui e pra Toronto é Old Toronto, né? Então, basicamente, as regiões elas são similares. E as regiões como South Vancouver aqui, também tem Middle Toronto, né, que tem casas. Então tem uma vasta região entre Toronto Downtown e Middle Toronto que tem casas, assim como Vancouver Downtown e South Vancouver que tem casas também. Então é muito similar essa característica da cidade. Então você consegue encontrar lá tanto apartamento como casa, do mesmo modo que encontra em Vancouver. Do mesmo modo que encontra tanto apartamentos quanto casas, como condos, como apartamentos de imobiliárias e administradoras. Então a característica do mercado das duas cidades, ela é muito parecida. Legal. E Diego, tem alguma coisa que é mais comum nos apartamentos e imóveis de Toronto que não é tão comum aqui em Vancouver? Tem. Tem, né? Aí tem a surpresa do ar-condicionado lá, né? Olha, ar-condicionado. Ô, meu Deus! Toronto, vamos lá! É bem mais comum, Will, a gente encontrar imóveis com ar-condicionado já embutido no Valor, por exemplo, assim como aqui tem o aquecimento em Toronto do que em Vancouver, né? Isso porque o swing de temperatura lá é muito maior. Verão lá, torna mesmo. Verão lá, 40 graus na sombra, né? Então não vou mais não, fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Pois é. Então essa é uma diferença interessante da característica de cada imóvel. No geral, eles são iguais, né? Mas tem uma outra diferença entre Vancouver e Toronto que as pessoas agora vão ficar bem surpresas, né? Aqui em Vancouver você não pode de maneira alguma colocar telas nas varandas. E lá em Toronto você pode colocar telas nas varandas, desde que você fale com o seu manager. Só que não é totalmente proibitivo como aqui em Vancouver, né? E se eu tiver criança, se eu tiver um gatinho, se eu tiver um cachorro, eu não posso colocar... Nossa, aqui a varanda tem que ficar sempre fechada. Aqui a varanda fica fechada. Lá em Toronto você pode colocar a tela. Ah, que bom, vou saber disso. E a guerra da procura dos imóveis lá em Toronto é igual a Vancouver? Igual. Igual? A anunciou já tá alugada. Nada muda. A grande diferença de Toronto pra Vancouver em relação à procura é o período que você precisa começar a procurar. Ah, que diferente. Isso, em Vancouver você começa a procurar com 30 dias, porque a notificação dada pelo antigo morador é de 30 dias. Sim. Em Toronto a notificação é de 60 dias. Nossa, dois meses antes. Dois meses. Tem a parte boa e a parte ruim, né? Sim. A parte boa disso é que você consegue se programar com mais tempo, você tem mais tempo pra procurar o seu imóvel. A parte ruim, pra aqueles desavisados que chegam no Canadá... Já que é o mês que vem. Ou então chegou, alugou um hotel por dois, três dias e já tá começando a procurar e precisa daquele imóvel o mais rápido possível... Lá em Toronto é muito mais difícil, assim. Ó, fica a dica. Toronto, dois meses antes, hein? Então já pegando nesse assunto do Nouris, tem alguma mudança no contrato? No contrato não. São contratos de 12 meses iguais em Vancouver. Na maior parte das cidades do Canadá, eles seguem esse padrão de contrato de 12 meses. O que vai ser diferente de Vancouver pra Toronto? Basicamente na história do depósito de segurança, que pra gente do Brasil a gente conhece como cheque calção. É. Aqui em Vancouver você precisa entregar 50% do valor do aluguel antes de você entrar como um depósito de segurança. Se você tiver pet, você dá os outros 50% do valor do aluguel, ou seja, 100% do depósito de segurança. Esse depósito você pega no final do contrato. Lá em Toronto não existe a figura do depósito de segurança. No entanto, você precisa pagar meses adiantados. Ah, sério. Você paga sempre o primeiro e o último mês do contrato. Caso você saia no meio do contrato, quebrando o contrato, você perde aquele último mês, igual aqui em Vancouver que você perde o seu depósito de segurança. Então basicamente essas são as diferenças. Em caso de damage, você saiu do seu apartamento, tem alguma coisa que o manager ou o dono do apartamento tenha notado que você fez de diferente de quando você entrou, em Vancouver você perde esse depósito. Ele fica retido, ele abate pra corrigir. Em Toronto, ele sempre vai te pedir o mês de aluguel em função desse damage, vamos dizer. Então é arbitrado por ele. Sim, o valor que vai cobrar ali. E como são os apartamentos pet friendly lá em Toronto, tem mais que Vancouver, que Vancouver, que é um desastre. Engraçado que Vancouver teoricamente é uma cidade super pet friendly, né? A cidade é, né? É ótimo, os apartamentos que não. Em Toronto você vê menos pets nas ruas do que Vancouver, mas os prédios aceitam muito mais o pet do que Vancouver. A proporção seria 80-20. Então aqui em Vancouver, 80% dos prédios não aceitam o pet, 20% aceitam. E lá em Toronto é o contrário. 80% dos prédios aceitam pet, 20% não aceitam. Então lá é muito mais fácil você conseguir um apartamento que aceite o seu filhote do que aqui em Vancouver. Mais um peso aí na decisão da cidade, né? Então talvez Toronto seja melhor para quem tem pet do que Vancouver, né? Provavelmente. Eu acho que agora a última diferença, né, que o pessoal também deve estar curioso é se tem diferença no preço. É, de acordo com as últimas pesquisas de sites de aluguéis de imóveis, né, que a gente acompanha bastante, Toronto é levemente mais caro do que Vancouver. Certo. De acordo com a média de sites de pesquisa. Mas no geral, o que a gente percebe trabalhando com essas duas cidades é que os preços eles se equivalem. Então você, por exemplo, vai alugar um apartamento aqui numa região mais afastada como New Westminster, que não é nem tão afastado assim do centro, e você pega uma região como o Etube Coke em Toronto, elas são bem parecidas. Você encontra apartamentos de um quarto por 1.300, 1.400, algo assim. Igual, igual para a área de downtown, né? Então aqui, por exemplo, teoricamente, pelo site de anúncio, um apartamento de downtown em Vancouver custa 2, 2 e 100, né? Média. Em Toronto, igual, né? Mas a gente sabe que a gente consegue achar coisas por 1.600, 1.700, exatamente igual nas duas cidades. Então preço aí não seria motivo de decisão de cidades aí, que Toronto, pelo menos, né, e Vancouver estão aí na mesma faixa. Isso, exatamente. Então foram essas as diferenças aí dos imóveis de Vancouver e Toronto, espero que vocês tenham gostado. E temos parceria lá com a VanSuite Home, e se você falar que veio através desse vídeo, tem um bônus especial lá com a VanSuite Home. Obrigado, menino, de novo pelo convite. Nós que agradecemos. É sempre bom ter o Diego aqui com informações dos imóveis, que é uma coisa que o pessoal procura bastante, né? Onde você vai morar é muito importante. Exatamente. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários os assuntos que você tem interesse que a gente traga aqui no vídeo. E é isso. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.